Uh! Gente, tá vendo esse mercado cheio de bandeirinha do Brasil? Então, hoje tem jogo. É Brasil e Sérvia. E o que eu estou fazendo na rua? Bom, quase... Vim comprar comida pra comer no jogo, né? Porque melhor que assistir o jogo do Brasil em casa com o maridão é comer bem, né? Quem sabe? E brasileiro é assim. Sempre gosto de ter um motivo pra poder comer alguma gordice. Falar, ah, mas hoje é jogo do Brasil. Ah, mas hoje é domingo, né? Então, eu estou cheia de sacola aqui. A hora que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. Eu estou pretendendo fazer um pavê de morango. Por quê? O morango, gente, está R$3,99. Fala pra mim se não está barato. Normalmente é R$5,00, R$6,00 pra cima. Então, eu falei, é hoje mesmo que eu vou fazer esse pavê. Eu vim na internet, lá naqueles videozinhos rápidos de Facebook, né? Minha boca encheu d'água. Falei, nossa, eu preciso fazer. Gente, onde vai parar o dinheiro do brasileiro? Eu comprei só essas coisinhas aqui de nada. Deu R$26,00. Mas, meu Deus, tem coisa que eu já tenho em casa pra fazer o pavê. Mas, se eu fosse comprar todos os ingredientes do pavê, ia ficar um absurdo, né? E aí, eu fiquei de cara, gente. Olha só. Aqui eu comprei um salgado de frango pro Jefferson, um de carne moída pra mim. E aqui eu comprei ameixa, ameixa daquelas pra quando bater a vontade de comer doce, no meio da semana. Agora que eu tô grávida, dá essas vontades de vez em quando. E aí, eu comprei leite condensado, creme de leite, pra poder fazer o pavê. E... O que mais? E os morangos. Meu Deus, vou voltar lá. Todo mundo de camisa do Brasil. Eu não comprei camisa do Brasil. Nem comprei pra mim, nem pra Mari. Mas, eu tinha uma camisa. Na verdade, eu tenho, mas não me serve, né? Então, a vida do gordo que não tem as coisas servindo. E pra Mari, eu não comprei também, gente. Eu vou fazer o seguinte. Se o Brasil ganhar o jogo hoje, aí eu vou comprar roupa pra Mari. O que tá escrito nessa porta? Por que que o banco tá fechado? Horário de atendimento ao público das nove às treze. Ou seja, vai pra cá assistir o jogo, menina. Duas horas da tarde agora. Volta o cão arrependido com as suas orelhas. Suas orelhas tão fartas com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Vamos pra casa, gente. Eu tenho uma hora pra fazer o pavê. Será que eu consigo? Então, eu não comprei camisa, ó. O tiozinho colocou até bandeirinha no carro. Em casa, eu vou ter que ser bem rápida, porque já é duas e quinze. E o jogador já tá aparecendo lá na televisão. Eles tão chegando nos campos lá. Já está assistindo com a Mariana. Falar em Mariana, eu vou lá levar o moranguinho pra ela. A gente já vai ficar tão feliz. Ela ama morango. Eu demorei muito pra oferecer o morango pra ela, sabe? Então, ela é apaixonada. Eu vou levar uns dois pra ela. Vamos ver. Vamos pegar os mais bonitos. Vou pegar esse. E esse. Vou levar pra Mariana. Deixa eu lavar. Ô, Mari! 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 Mari, olha o que a mamãe tem aqui! Olha lá! Isso! O que que fala pra mamãe? Obrigado, mamãe! Obrigada, mamãe! É, ela só já viu o outro. É dois, amor! É dois! É! O pai trocou sua roupa? Não, papai? Dá um pedacinho pro papai? Não tá não, fia! Ele já vai comer. A mamãe tá fazendo um pavê de morango ali. Voltando. Luminosidade nova. Cadê? Gente, eu tô com a lente nova na minha câmera. Então, eu tô aprendendo a lidar com ela. Você tá vendo que eu vou pra lá, tá muito claro. Eu vou aqui, tá escuro. Pronto. Ficou bom, né? Vou despejar as bolachas aqui. Não, não todas essas bolachas. Acho que eu coloquei demais. Vou colocar pra umedecer as bolachas. Pra umedecer, eu vou usar esse leite aqui. É o leite ninho com água, gente. Coloquei uma colher de leite ninho, um pouquinho de água. Eu não vou falar que leite ninho que é, mas é um leite ninho que eu roubei de uma pessoa que tá comendo morango neste momento. Pode usar leite ninho na tradicional, mas esse é tão gostoso quanto. Vou deixar as bolachas umedecendo aí. E agora eu vou fazer o brigadeiro. Pro brigadeiro, eu vou derreter duas colheres de manteiga. Duas caixinhas de creme de leite. Caixinha de leite condensado. E três colheres de leite ninho. Só mexer todos esses ingredientes. Até pegar um ponto de não desgrudar da panela, que não é um ponto de enrolar, mas que pegue um ponto mais grosso. Vocês vão ver no decorrer do caminho. Gente, cinco minutos e olha só, começou a transbordar. O que eu faço nesse caso? Ou consigo uma panela maior, que seria o ideal, ou abaixo o fogo. Então eu abaixei o fogo e não para de mexer, que vai começar a engrossar essa benção aqui. Continua mexendo que esse negócio vai abaixar. Gente, esse daqui é o ponto. Foi cerca de 15 minutos e chegamos ao ponto que eu queria. Você desliga o fogo, porque ele com o fogo ligado, parece que ele está meio ralo ainda. Só que a hora que você desligar o fogo e ele começar a esfriar, vai pegar uma consistência maior, sabe? Mais grossa. Anota aí a dica da Elayne, você que está me cobrando os docinhos de aniversário. Essa é basicamente uma massa para você fazer aqueles docinhos de copinho. Sabe aquele que você come com a colher? Que eu fiz para o aniversário da Mari. Para você deixar ele colorido, é só você adicionar corante agora. Você pode colocar meia colherzinha de café, de corante rosa ou corante verde, depende da quantidade que você for fazer. E vai dosar ali de acordo com a cor que você quer alcançar. Eu consegui uma cor super forte, né? Pode ser tanto corante em pó como líquido. Mas se você quiser uma corzinha mais clara, é só colocar um pouquinho só e vai mexendo até ver o ponto que você quer. Voltando para a etapa de montagem do nosso pavê. Vocês viram porque eu coloquei a bolacha para amudecer? Para ela ficar essa aqui, ó. Eu tirei um pouco daqui, tinha mais. Ficar uma camada molinha. Porque senão, na hora de comer, aquela bolacha dura não fica legal. E aí, como a gente tem que adiantar o serviço aqui, eu já piquei todos os morancos. Só deixei esses três bonitinhos aqui para enfeitar, que provavelmente serão comidos pela Mari. Porque se não adiantar, gente, a gente não assiste o jogo hoje. Então, bora lá. Vamos lá, fazer a caminha agora com esse creme maravilhoso, gente. Já experimentei, tá? A coisa mais divina, incrível, de todas as maravilhosas, de todos os doces. Tá maravilhoso. Caminha do creme, agora vamos para os morangos. Que coisa maravilhosa. Eita, Jesus, que coisa tremenda. Próxima caminha de bolacha, depois do creme, depois de morango, depois de bolacha, até chegar em cima. Peneirado. E olha só que coisa maravilhosa. Mais deliciosa. De quem tem essas mãozinhas aqui? Vocês acham que é? A Mariã está querendo os morangos que eu guardei para ela. Então eu vou colocar aqui, ó. Exatamente três horas, gente. Partiu meu jogo. Então eu demorei, basicamente, 45 minutos para fazer aquele doce e deixar gelando na geladeira. Vamos, Mari. Você apertou o botão aí? Gente, o Brasil está ganhando. Vai começar agora o primeiro tempo. Segundo tempo. Fizemos um gol. E saiu o gol. Gente, que gol maravilhoso. Foi por cima. Porque os caras é enorme. Estou achando que o Golias da Bíblia, do Davi Golias, ele era da Sérvia. Porque os caras é tudo grande, gente. Acho que o mais baixinho ali tem 1,90. Muito grande. Infelizmente, eu não estou podendo gravar o jogo e tal. Porque eu não posso. Os áudios, os direitos autorais do vídeo pertencem a Globo. E aí, se eu postar no meu vlog, a Globo vai e corta meu vlog, entendeu? O que eu vim fazer? Vim buscar essa belezura aqui, gente. Vou pegar uma colher para mim e outra para o Jefferson. Como outra pessoa não vai comer só nós, então a gente vai comer na travessa mesmo. Brasil! A Mariana acordou no final do jogo para comemorar, né? Eu estou tão escabaçada de feio, gente. Mas eu vou mudar essa realidade. Eu só vou editar um vídeo antes e depois eu vou arrumar esse cabelo. E aí, gente, considerações sobre o bavê que eu estava esquecendo de falar. Jefferson comemos metade da travessa sozinhos. Ficou incrível. Gente, pode fazer em casa. Aqui tem meu selo de aprovação. Com toda certeza. Olha o morango. Mari. Está até melecado. Mariana vai limpar, pelo menos. Olha a cara. Está melecado, via. Olha a cara dela. Só limpar, limpa. Tira com o dedo. Ela não gosta de doce. Continuando. Pode fazer na sua casa que ficou maravilhoso. Já falou, nossa, está perfeito. Não ficou muito doce, mas também não ficou, tipo, sem doce, né? Porque doce sem doce também não é doce. Então, ficou o ponto ideal. Dois cremes de leite. Eu acho que foi isso que ajudou. Na receita que eu tinha visto, era um só. Eu falei, vai ficar doce. E eu acertei, gente. Dois cremes de leite foi ideal. Gente, olha aqui. Essa menina puxou muito eu. Já é outro dia, gente. Já passou, acho que... Ai, deixa eu coçar aqui. Já passou, acho que, mais de uma semana. Duas semanas, eu acho. Quanto tempo passou a Mari? Não sei. A Mariana está com mais dente do que na semana anterior, quando teve o jogo, né? E olha, estamos hoje vestidas a caráter. Eu vou mostrar a Mari. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que torcedora linda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que torcedora mais linda. Gente, eu voltei a gravar hoje, porque hoje é Brasil e Bélgica, né, filha? Estamos nas, o quê? Quartas de final? Oitavas de final? Tô perdidinha. Não. Quartas de final. Porque as oitavas de final foi com o México. Tá vendo como que eu demorei pra voltar a gravar, gente? É, mas eu voltei. Principalmente pra terminar esse vlog com estilo, né? Porque tá muita gente falando que eu tô terminando os vlogs de qualquer jeito. Que eu esqueço de falar tchau, né? Mas a gente não vai falar tchau agora, não. Vamos lá pra rua com nós? Aí depois da hora que a gente voltar, aí a gente fala tchau. Tchau e boa sorte pro Brasil, né? Eu não tenho blusa do Brasil. Eu tinha, na verdade, mas não me serve mais, né? Aí eu tô com a blusa amarela. Mas eu tenho muita blusa amarela, então serve, né, gente? Acho que a roupa que eu mais tenho no meu guarda-roupa são roupas amarelas, né? Motivos óbvios, né? A cor mais linda. O jogo de hoje, gente, é Brasil e Bélgica 3 horas da tarde. E aí, vem filha. Eu vou tentar... E como é 3 horas, eu vou tentar achar algumas coisas abertas. Vou tentar passar no mercado. O marido vai vir só uma hora almoçar, porque ele já vai vir pra ficar. E aí eu vou ver se eu passo no correio, ver se tem alguma coisa no correio. Agora eu tô indo primeiro no correio, porque agora é 11 horas. Pra esse eu pego o correio aberto. Aí depois eu vou no mercado. Né, filha? E a Mariana vai ser a sensação da rua hoje, que é essa roupa do Brasil. Todo mundo vai falar. Eu tenho certeza, gente, certeza. A Mariana já chama muita atenção em dias normais. Imagina em dias que a gente deixa ela toda brasileirinha, né? O carrapato. Duas caixinhas, uma aí pra mim, uma pro Jefferson e alguma coisa aqui. Oi. Oi. Oi, amor. Para a calça jeans que eu solto o botão quando eu sento. Tô na fase de abrir mão. Esse daqui é um pendrive que o Jefferson comprou, né? Que eu certamente furtarei, que eu tô sem pendrive. Mas temos caixinhas pra nós. Isso é muito bom, né, Mariana? Foca. Olha que letra mais bonita, gente. A pessoa que mandou tem a letra linda. Vamos ver o que que é? Bom, eu não vou olhar aqui porque eu quero sentir a emoção de abrir a caixa. Vamos abrir. Abre. Abre. O que será que é, Mari? Ó, eu tô vendo aqui. Quem mandou foi a Priscila. Nascimento de... Qual que é a cidade? Boa Vista. É no Acre? Não, não. Tô indo errado. Curitiba, gente. Boa Vista deve ser o bairro. Ela é de Curitiba, da nossa capital. Toca aqui. Melhor capital do Brasil. Paraná é o melhor estado do Brasil. Sinto muito, gente. Tem que puxar a sardinha pro meu estado. E eu particularmente amo o meu Paranazão. Meu Deus. Gente. Que que é isso? Ih, Mariana. Onde eu pego a luz melhor? Pra vocês verem. Sentirem o que eu tô sentindo. Nossa, a luz tá horrível. Tô contra a luz. Gente, olha isso aqui. Mariana e Olivia. É de feltro. Tem duas bonequinhas. Oh, meu Deus. Que coisa mais maravilhosa. E é da cor. E é simplesmente rosa e cinza. Da cor do quarto da Mari. Mari, não é lindo, gente? Já é o porta-maternidade. Vou levar pra hospital isso daqui, gente. Porque ninguém vai ter um igual lá. Duvido. Eu duvido. E olha, ela mandou laços também. Esse lacinho rosa. Olha que lindo, filha. Mandou um lindo amarelo. Olha, gente. Todos eles têm pérola no meio. Olha, azulzinho. Adoro esses pequenininhos aqui, discretos. Que a Mari demora mais tempo pra tirar. E... Nossa, a Mari não tem dessa cor. Esse aqui é um cinza? Um azul claro? Não sei. Sei que a Mari tem várias cores de laço. Mas essa não tem. Obrigada, Priscila. Deus abençoe muito. Show. Parabéns, Pri. Tem até o contato do número... Olha, gente. É... Olha só. O site dela, artesanatosdapri.com É... O e-mail e o WhatsApp, gente. Ó. Pra quem tiver interesse, ó. Fica a dica aí. Que é muito caprichosa. Se gostou, amor? Ih... Gente, estamos chegando aqui no mercado. É... Comprar frutinha. Comprar coisa gostosa. E aí a gente vai embora pra casa. Pra preparar o almoço pro papai. Opa! Machucou, não. Devagar aqui, ó. Você viu que tem um obstáculo? Isso. Devagar pra você não cair. E... Gente, como que tudo é tão difícil, né? Olha o negócio aqui. É tão fácil pra gente passar pra eles a um desafio. O que que foi, carrapato? Que você tá com medo? Ah, vai descer. Gente, ó. Aprendam a descer com estilo de uma calçada. Sujou! Ô, meu Deus! Sujou, Mari! Vamos limpar! A Mari fica agoniada quando suja a mão. Sujou, amor! Riqueza. De detalhes. O nome tem pedras. Olha as nuvenzinhas. Eu tô apaixonada. Eu não vejo a hora do marido chegar em casa pra almoçar pra ele. Vocês também são dessas? Que tudo quer almoçar pro marido? E como vocês podem ver, estão em cima de um pallet, né? Vários pallets. Tem novidade vindo por aí, né? No quarto da Mari. Quem já me acompanha no Instagram, já sabe. Gente, vamos torcer pro Brasil. Hoje é Brasil e Bélgica. Eu já falo que é um time muito forte. Mas estou confiante que o Brasil vai ganhar. Sempre, sempre, né? Brasileiro não desiste nunca. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Pra ficar ligado nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Beijão e... Tchau, tchau!